Gente, quatro pessoas invadiram uma casa na Vila Piloto e esfaquearam o morador. De acordo com algumas testemunhas, que o Alfredo conseguiu trazer essa informação, o rapaz esfaqueado seria, aliás, ele estaria cometendo furtos na região. E aí o pessoal invadiu a casa dele para, enfim, para cobrar essa situação. Vamos ver. Na madrugada desta terça-feira, a Polícia Militar e o Corpo de Bombeiros foram chamados para comparecer na Rua 2, no bairro Vila Piloto. Por lá, um homem foi esfaqueado por três pessoas que o acusavam de realizar furtos na região e também de dever para o crime. Por volta das duas horas, a Polícia Militar e o Corpo de Bombeiros foram chamados na Rua 2, próximo ao círculo militar no bairro Vila Piloto. Ao entrar na residência, os policiais encontraram o homem, de aproximadamente 36 anos, no sofá, todo ensanguentado. O homem contou que ouviu alguém chamar no portão pelo apelido e pediu para que a mulher que estava com ele na residência não abrisse o portão, já que ele estava sendo ameaçado. Mesmo assim, uma das pessoas que estava do lado de fora conseguiu pular o muro, abrir o portão para os dois comparsas, que acabaram agredindo o homem no interior da casa e, posteriormente, esfaqueando. A vítima recebeu quatro perfurações, uma no braço, que cortou uma artéria, uma no tórax, que transfixou saindo pelas costas, uma nas costas e outra no pescoço. Apesar da gravidade das lesões, a vítima foi resgatada consciente, um pouco desorientada, mas conseguiu falar para os policiais e para os militares do Corpo de Bombeiros o que teria acontecido, mas não deu a característica dos suspeitos. Ele disse que estava sendo acusado de dever uma grande quantidade para um grupo criminoso e que estava sendo acusado de estar realizando furtos na região do Vila Nova, Jardim Cangalha e também do Vila Piloto. Fato esse que ele negou para os policiais e não sabia a motivação, já que ele não teria realizado nem os furtos e nem estaria devendo essa quantidade de droga para os traficantes.